Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso, Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, a criança o guia e ao órfão o Pai, Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, Piedade, meu Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores, Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrazar a terra, deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, E todas as lágrimas secarão e todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos de braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, E queremos de alguma sorte, Senhor, merecer a vossa misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Senhor, Que fará de nossas almas, um espelho se refletirá, a vossa santa e misericordiosa imagem, Que esse dia seja repleto de paz, de amor, de esperança, mesmo com os nossos problemas, mesmo com o que o mundo está vivendo hoje, Deus te deu mais um dia, mais uma oportunidade, de ser e fazer, então tenha isso como mais uma chance, Pode estar cansado, pode estar estafado, indo para o seu trabalho, mesmo às vezes recebendo pouco, ou pelo menos que você ache aquilo pouco, Mas o momento que estamos vivendo, é um momento crítico, onde quem tem um feijão para cozinhar em casa, Para quem tem um arroz para cozinhar em casa, tem que agradecer sempre a Deus, por ter isso em casa, Então, a minha mensagem aqui, que eu quero passar para vocês, é que agradeçam a Deus, Eu sempre escutei uma frase do Pai João, que eu guardo para a minha vida, que é a seguinte, Em tudo, você vai achar algo bom, basta você olhar com carinho, Então, nas derrotas, é a hora que a gente consegue tirar algo de bom, ver o que não foi bem feito, E procurar fazer melhor, então agradeça a Deus, por ter também seus problemas, Pois os problemas nos fazem crescer, e crescendo, a gente vai ser sempre pessoas melhores, Leve isso, gente, nesse dia, que esse dia, não vai voltar mais, é o único, Esse minuto que você assistiu aqui, esses minutos dessa oração, E esses minutos que eu estou passando aqui para vocês, ele não volta mais, Então, vamos procurar sempre fazer algo de bom, sempre melhorar, sempre ser bom, caridoso, Dividir o prato de comida, dividir o pão, claro, no sentido figurado da coisa, Mas procurar também ajudar as pessoas, deixar um pouco de sermos egoístas, Eu falo porque eu também sou um egoísta, e a gente está procurando melhorar, Então, essa é o que eu penso, que Deus está dando mais uma oportunidade para melhorarmos, Então, agradeça a Deus, sempre, e vamos procurar sempre melhorar, Que esse dia seja o melhor dia das nossas vidas, Axé, meu povo! Amém! 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 Amém!